O 212 aí, família ML de volta irmão, certo? Apresenta o time dos loucos, o rap o dia inteiro, só os guerrilheiros Aê, fecha atenção, é o movimento, é o rap sem cessar, sem falar, sem vacilar É maluqueiro, passa, passa, pegada, revela espaço Cuidado com o passe falso, mancada, vem o fracasso e gol É Redfoot na multe, não paga de calfitude Nacionalista, virtude, bate no peito, atitude no beat louco Batendo a mente, vai se envolvendo Tô com posição, vê de dentro, família tem sentimento O vento leva as invejas, a verdade reina na terra Eu tô na fé, tô na guerra, não vou pagar de balela Rola na banca dos guerreiros Aqui tem talento Quem canta rap o tempo inteiro Aqui é isso mesmo Esse é o som de maluqueiro Curte aí, vai vendo Originalmente em gueto Aqui é nóis parceiro A noite nos revela quem realmente somos Heróis, príncipes ou monstros Sempre a mesma rotina, bares, melina Um caderno e uma caneta, letras, poesias Transformando mais um verso em dias Tento chegar ao ponto mais próximo O segredo é botar a alma no negócio Em meio ao amor, raiva, ódio Rola na banca dos guerreiros Aqui tem talento Quem canta rap o tempo inteiro Aqui é isso mesmo Esse é o som de maluqueiro Curte aí, vai vendo Originalmente em gueto Aqui é nóis parceiro Sem tempo ruim Me diz o que que é ruim O que você passou ou tu ultrapassou A vida é assim O amor é o que conduz Paga a lume e buss No caminho dessa vida A junta para trazer luz O som dessa cidade Com rap me convosco Verdade acreditei Mentiras ignorei Me revesti sonoramente Mais uma vez Olha onde cheguei Pra você eu sei Rola na banca dos guerreiros Aqui tem talento Quem canta rap o tempo inteiro Aqui é isso mesmo Esse é o som de maluqueiro Curte aí, vai vendo Originalmente em gueto Aqui é nóis parceiro Guerreiro e aplica, dica, trica Fica jazz até o feio Engatina, spling, estica Civiliza, pai, sei Retorça e força Nossa cota Entenda que reforça Embossar os donos agora Embora louco se associa Avalanje ou estande Que manja e olho no lance Todo esbanjo é a chance Rodocote alcança Maria dia a dia Conexão interina Se abruma e de volta Família autoestima Rola na banca dos guerreiros Aqui tem talento Quem canta rap o tempo inteiro Aqui é isso mesmo Esse é o som de maluqueiro Curte aí, vai vendo Originalmente em gueto Aqui é nóis parceiro Rodocote alcança Caravó e bauman Aqui guerreiro Entendeu Passando aí a disciplina Aí da cadeia Entendeu Como é que funciona Dentro do sistema Dentro de onde nós vivemos Na carceragem Entendeu irmão O dia a dia Os guerreiros Que tão aí Caminhando Tá vindo sofrimento Se contrário Um pelo outro Entendeu Vai ser É um pelo outro Lutando aí Juntos aí Contra a polícia Contra a opressão Contra a injustiça É nóis que tá 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 Tem oportunidade Mas aqueles que Nerecem oportunidade Tem Mas não pode errar novamente Não é cobrado mesmo O crime não aceita aí o erro Que nem aí o O irmão aí O irmão que leva um rap Que canta aí Que foi talento aí Travendo as palavras aí no rap É da hora mesmo O irmão que tá aí Em todos os momentos aí, entendeu? Os irmãos aí que tá Deu um rap, os irmãos que tão no sofrimento aí Nas trancas aí pra cima aí, entendeu? Aqueles que tão guerreando Pra fora Dá um salvo aí de fortalecimento Pra todos aí que No botão, onde vai te ver Na tranca, no botão e qualquer lugar É onde que tá, parceiro Sempre lealdade, lealdade pros irmãos Transparência Em qualquer situação, entendeu, irmão? E assim vai levando Vai levando Seguindo em frente a caminhada É da hora que tá, irmão Forte abraço Beijão pra todos Beijão para leve Beijão pra só Beijão pra ver Beijão pra beijão pra se